Até amanhã 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 E agora Tim, 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 tim No portão lá de dentro Responder Quem pode sair? Ha, ha A moça oê Tim, 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 tim No portão lá de dentro Responder Quem pode sair? Ha, ha A moça oê Tintin, titin, no costão lá de dentro respondeu Fala nele, amor sou eu Tintin, titin, no costão lá de dentro respondeu Até amanhã, até amanhã, se Deus quiser Acabou pra casa, pra rever minha mulher Até amanhã, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser Só vejo homem, esse samba não dá fé Até amanhã, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser Acabou pra casa, pra rever minha mulher Até amanhã, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser Só vejo homem, esse samba não dá fé Até amanhã, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser Acabou pra casa, pra rever minha mulher Até amanhã, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser Só vejo homem, esse samba não dá fé Só vejo homem, esse samba não dá fé Só vejo homem, este samba não dá pé Só vejo homem, este samba não dá pé Já vou me embora Já vai dar Pode ir até correndo Só vejo homem, este samba não dá pé Perdoe minha negra chegada Não, não vou reperdoar nada Você não vai ver nada Eu estava no meio do samba Eu sei E fiquei com os meus companheiros Eu sei Sambando E agora que eu vou chegando No raiar do dia É, tá bem Perdoe minha mulher Coitado Perdoe minha negra Tá bem, vai chegar tua vez também Eu quero te perdão a você Perdoe, viva a mulher Eu vou fazer das minhas também com você A mulher é a primeira do mundo para mim Eu sei Eu não quero ver o mulher só fez nada Ah, eu sei Vou te marcar direitinho, tu vai ver só Vai me espagar Eu sou assim no lugar onde tem Realmente Realmente O samba Eu me demoro, negra É por isso que eu sei quem tá E é só samba? É somente o samba Porque eu tô com minha negra em casa Eu só penso nela Eu sei Vamos embora Só vejo homem Só vejo homem Este samba não dá pé 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 Opa!